Capitura em dever da zona de comprimento. Quando ela mudar, é pra segui-la. Inimigo perto da pinteira. Nosso primeiro alvo. Vamos lá. Capitura em objetivo. Inimigo está com a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Zona de conflito segura. Zona de conflito segura. Zona de conflito segura. Zona de conflito. Radar pessoal inimigo dos áreas. Está seguindo alguém. Todos os controles. 10 segundos. Inimigo perto da pinteira. Inimigo perto da pinteira. O inimigo derrota. Vamos, para a próxima. Alvo habitado. O inimigo capturou a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Inimigo perto do hotel. A gente está perdendo o controle. A gente está perdendo o controle. Vamos lá. Vem o controle. A gente está perdendo o controle. Não! Tem um controle de radar pessoal pro... Inimigo está com a zona de conflito Inimigo perto da trincheira Aguarde antes de seguir Zona de conflito contestada A gente está com a zona de conflito Vamos para a próxima O inimigo tomou a zona de conflito Zona de conflito contestada Zona de conflito contestada A gente está com a zona de conflito Vamos partir Carregando Tem um drone de radar pessoal Todos está a acompanhar Solicitando o recon Escaneia atrás de um Guarda eterna Caminho para conversar Vamos para a próxima Inimigo na garagem Bande aliado acima Inimigo capturou a zona de conflito Aqui é a Jaguar 3-0 Radar pessoal Com a energia Voltando para base Inimigo perto da lavanderia Inimigo a caminho Mais rápido Aguarde antes de seguir Aligent Amigurado a zona de conflito A zona de conflito contestada Vamos, para a próxima Inimigo rapturou a zona de conflito Bande aliado acima Começando a barredura de radar Inimigo perto da trincheira Agora eu estou ouvindo contestada! Agora eu estou ouvindo segura! 10 segundos! Se preparem para a partilha! Próximo atrapalho! Vitor, amigo preparado para a mídia! Adapte só de atrapalho! O inimigo tomou a zona de conflito! Aviso! Atrapalho! A zona de conflito! Inimigo no playground! 10 segundos! Se preparem para a partilha! Inimigo perto do seu pé! Vamos! Para a próxima! Ataque aéreo de precisão inimigo! Se cubram! Não! Inimigo perto do seu pé! Vitor! Inimigo perto da tinteira! Vitor inimigo da A.O. Aguarde antes de... O inimigo no prédio destruído! Zona de conflito contestada! Próximo atrapalho! Vamos! Zona de conflito contestada! Próximo atrapalho! Próximo atrapalho! O inimigo tomou a zona de conflito! Zona de conflito! Vitor inimigo! Zona de conflito! Zona de conflito! Agista peligro! Pallinho a partida! A cara é muito perseguido! Bande inimigo acima! Contato! Tá! Boa atenção! Inimigo perto da rua principal! Tomamos a zona de conflito! Contestada! Inimigo capturou a zona de conflito! Inimigo perto da lavanderia! A gente tá com a zona de conflito! Zona de conflito contestada! O inimigo suporta! E acabou! Mas...